Olá, eu sou Angela Soligo, presidente da Associação Latino-Americana de Formação e Ensino em Psicologia e também presidente da ABEP, Associação Brasileira de Ensino de Psicologia. Este ano, a OFEPSE e a ABEP, juntamente com o Conselho Federal de Psicologia, somos responsáveis pela organização do sétimo congresso OFEPSE, que vai acontecer na Universidade Federal do Rio de Janeiro entre os dias 5 e 8 de setembro. Nós estamos organizando um congresso com muito carinho, com muitas discussões importantes, conferencistas de referência no cenário latino-americano, pautando as questões importantes para a psicologia. Esperamos as e os profissionais, docentes e estudantes de psicologia de toda a América Latina. Vamos recebê-los de braços abertos nessa cidade muito acolhedora.